Presidenta, a senhora gosta de dar umas pedaladas mesmo, né? Pedalada é com nós, é com nós Nós estamos aqui, Presidenta, para poder ver se as pessoas que compraram os carros financiados estão com as pregações em dia Se não tiver, nós toma Mas nessa crise toda, Presidenta, a senhora ainda vai fazer isso com o povo? Vamos passar o rodo geral, estou igual o CP, só passando o rodo, ó E vem que eu quero chegar junto, eu tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo, te passar o rodo E vem que eu vou, vem que eu vou Tudo bem, meu amigo? Tá pagando a prestação ainda, amigo? Obrigado pelo voto, tá? Tô aqui pra agradecer Esse Brasil nosso aí tá terrível Você tá reclamando o Brasil por quê? É a Dilma, né? Se é uma polícia, você recolhe os DVDs tudo dele Tá reclamando aqui Tá feliz com o voto que você deu na Dilma aí? Fala que não, que eu mando recolher as mercadorias Não, tá muito feliz, tô muito feliz Olhando o meu olho Olhando o seu olho? Olhando o meu olho Eu gostaria que as forças armadas tomassem conta De quê? Eita Do poder De tá dura Mas o canhão aqui não tá bom, não, bora? Deus me lhe As prestações do carro estão em dia? Não, tá tudo adratado, moça Ó, vou cortar o Bolsa Família aí Ai, como eu sou bandido Autógrafo da presidenta, cara Eleitor, rapaz E ainda diz que a popularidade da senhora tá em baixa Tá altíssima Vamos votar de novo? Vamos Vamos mais de um Bolsa Família? Vamos Que maravilha Dá um sorriso, dá um sorriso É a beleza do povo brasileiro Como é que tá o IPA do carro? Tem dias Que bom, eu preciso desse dinheiro, tá? Tá joia Você andava de Transcall até o ano passado Eu te boto no carro desse e você me fala que eu sou vagabundo Ano passado não, até 2004 Então, quem era presidente de 2004? Cola Não sabe nem história, pô Carro vermelho é nóis Negado pelo voto, tá? Tá bom E eu te dei em doutor esse carro desse Ele não deve a mim, não Ele deve ao Banco do Brasil Não é mesmo? Como é que tá o financiamento aí? Não Tem que ter financiamento Aqui é pagandia Aqui é visto Por quê? Papai do céu dá pra gente Papai do céu dá pra gente Mamãe da terra Mamãe não Mamãe de homo Não Belíssimo o bigode, tá? Tá bom Vamos dar uma embolada nos bigodes? Vai lá Essa aqui, ó Tá uma onça comigo, ó Tá uma onça Tchau 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 Tchau